Olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje para mostrar aí como fazer a ligação a partir do padrão da Sabesp para sua residência já estou com encanamento já executado acabei de fazer e vou mostrar para vocês de uma maneira simples do jeito que eu fiz para não ficar um vídeo muito longo tá o ideal gente esse ponto aqui ó tanto o que desce do padrão como que vai para a residência esse ponto não ser o cotovelo igual eu fiz tá o certo é ser a curva tanto nesse como no segundo pelo menos o primeiro impacto já que a água que sai aqui ó do registro olá dessa forma que fica aí o o registro quando a Sabesp liga tá tá fechado já fiz todo encanamento coloquei ali uma um adaptador com rosca tá passei o teflon certo rosqueei no registro enfim fazendo a ligação com uma uma luva observa que tem uma luva tá tudo do 3 quartos cotovelo desse porque eu coloquei esse cotovelo gente aqui eu vou ter um portão tá vou enlarguecer ele mais então este ponto aqui ó não passava uma curva ia ficar muito distante ia sair do meu limite aqui ó por essa questão eu usei o cotovelo subi na parede tá cotovelo deixei uma torneira aqui ó para poder por uma mangueira para lavar uma curva 45 graus vem fazendo o outro encanamento aqui eu tenho um outro ponto que eu vou alimentar uma caixa que tem um banheiro atrás dessa parede depois é só cortar aqui o tampão e fazer a ligação mas como não vou fazer agora agora eu coloquei um tampão desse outro lado eu coloquei também uma outra torneira um ponto para uma outra torneira e aqui um 45 graus subindo para abastecer a casa em cima da residência certo pessoal dessa forma aí para dar algumas sugestões para vocês olha aí no visual 45 graus tem um patamar coloquei uma torneira para fazer a limpeza lavar etc está já tem uma saída de ralo aqui ó deixei no jeito segmento descendo uma saída de água com canto no degrau para alimentar uma caixa que existe lá embaixo descer no pé da escada aqui ó deixei um outro ponto de torneira certo pessoal dessa forma aí observe aí como que ficou tá ligado tudo certinho certo dessa forma acredito que vai dar para tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas situações aí certo pessoal aquele abraço sei que não é inscrito no canal se inscreve e faz aquele comentário aí e vamos juntos e até a próxima se deus quiser abraço saúde sucesso para todos o hélito araújo